A moradora de um zoológico nos Estados Unidos ficou bem animada ao ver a neve pela primeira vez. Uma rinoceronte de um zoológico ficou eufórica ao encontrar o espaço em que vive completamente tomado pela neve. Ela correu de um lado para o outro e chegou até mesmo a afundar a cabeça no gelo. A alegria da fêmea chamou a atenção dos cuidadores, que se divertiram com a cena que puderam presenciar. De acordo com os funcionários, essa espécie de rinoceronte é típica de regiões quentes da África. Mesmo assim, este fato não impediu que ela se acostumasse com o frio e brincasse de maneira empolgada na neve.